Família Bot, Hussi Zoker, o Leocase, decide a mutu que o Partido Democrático ou de for vitória pela eleição presidencial TINAN RIHUNRUA RONOLO RECINRUA no parlamentar TINAN RIHUNRUA RONOLO RECINRUA Terça-feira de semana, Família Bot, Hussi Zoker, o Leocase Bobonaro declara a mãe-hamutu que o Partido Democrático no cimpo se direita o cimpo se presidente do Partido Democrático, o engenheiro mariano Osanami Sabino e a sede central PDCOLMERA DILI representante Família Bot, Hussi Zoker, o Leocase, o Zoker, o Leocase, o Leocase, o Leocase, o Leocase, o Zoker, decida a mãe-hamutu que o Partido Democrático ou a sua intenção retamposição que o projeto ou a mãe-hamutu que o iniciativa RACIC ou de rabot o Partido Democrático e o município Bobonaro Também o único Partido Democrático, mas também o Hadeia Pobunia Moris. Amém. Aplausos 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 O que é o que é o que é o que é o que é? para a consolidação, a estrutura, a estrutura da ISN, para a presidência de empatia. É bem, dá-me a dar um convívio, a companheira, companheira Olorel Sumado, companheira Zona Beba, a família, e eu agradeço a vocês. Presidente do Conselho Político Nacional, Dr. Adriano do Nascimento Lormão Hateten, se uma família vota o Partido Democrático, a colher de política, ou seja, a colher de uma relação com a família, e a colher de um Partido Democrático, a colher de uma família. Ou seja, a família, o menino, cata-cata-cata-hare, a luta-perpa, jogue assim, o anseira bem o anseira, o futuro. A prodívia, sira no futuro, iliu-se Partido Democrático, eiliu-se Partido Democrático, moça de há dia, povo ou nasão no vida. A mensagem da Secretaria-Geral foi a ênfase, mas a mensagem da Secretaria-Geral foi que, durante o ano, muda o Partido Unido e o Partido Centro, também a posição e também o projeto. A mensagem da Secretaria-Geral foi que, durante o ano, muda o Partido Unido e o Partido Unido e o Partido Unido e o Partido Unido. A mensagem da Secretaria-Geral foi que, durante o ano, muda o Partido Unido e o Partido Unido e o Partido Unido e o Partido Unido. A mensagem da Secretaria-Geral foi que, durante o ano, muda o Partido Unido e 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 o Partido Unido. A mensagem da Secretaria-Geral foi que, durante o ano, muda o Partido Unido e o Partido Unido e o Partido Unido, e a minha mãe é uma mãe com a lição com o menino com o menino e o menino é um bom dia é um bom dia é um bom dia é um bom dia eu acho que é uma lua para que eu tenha a mãe levado em casa quando eu estou a mãe me derrubar na mãe é um bom dia eu não quero a mãe com o menino com o menino O presidente do Partido Democrático, Ingeniero Mariano Asanami Sabin senti orgulho. Tamba a família e o se lhe ocasi no zóquer decide mais a muta com a família democrática. O dia a voto partido e o município Bobonaro. O전enta do com os funcionários. O plano de�érversão se tuo pertenece e isso didante. Usa uma dose como o mundo diferente. A partir de turnhão não está f Bowser! Ar worstas, os crianças já foram bibirinos e poucos mortos. E se件ousulhar o que acontece com a rainha que vem, então a geração continua. E hoje recém-micamente que a geração continua, para a geração está ainda retirada para a geração. Mas a geração continua. E hojeư, o secretário-geral, mostrou-lhe que ele versus- azul, e que ele seja passado, e que ele seja passado, realiza-se ali. Não é muito importante. Força no grupo. Força no grupo.